Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui para acompanhar a primeira gameplay de Ghostwire Tokyo É isso aí pessoal, o novo jogo aí da galera que fez lá o The Evil Within, cara, jogos bem legais aí de terror Só que dessa vez, como vocês podem ver pelo gameplay aí, vai ser em primeira pessoa, não vai ser em terceira pessoa O jogo ainda vai ter um foco meio terror, assim, mais ou menos, só que, né, como a gente lembra do The Evil Within, era um negócio mais ocidental, né Tinha umas coisas nos Estados Unidos e tal, né, esse era o foco do jogo Dessa vez não, o desenvolvedor já era japonês naquela época, né, eles vão full japonês, né, como o nome do jogo diz, o jogo vai se passar em Tóquio E o que acontece é que um dia, de repente, todas as pessoas de Tóquio desaparecem, sobra só esse rapaz E ele tem que descobrir o que aconteceu, e ele tem poderes mágicos lá, e aí a história, né, vai embora, né, cara, a gente vai descobrir Só que vamos falar da gameplay, que eu acho que é o que mais interessa, que eu achei muito legal Não tinha saído gameplay até agora, só trailer de CG e tal E a gameplay tá muito parecida, eu vou falar aqui, eu sei que isso aqui é clichê, mas tá muito parecido com Skyrim, eu achei, cara Porque eu não joguei, né, eu só vi aí a galera, né, que trouxe aí, que teve a oportunidade de assistir alguns minutos lá de gameplay E eles disseram muito que o foco do jogo tem a historinha que você vai acompanhar e tal Mas o jogo é muito aberto, por isso é um jogo de mundo aberto, você vai explorar Tóquio ali, né O jogo, a cidade é bem aberta, e ela tem muitas coisas pra você interagir na cidade, né, ela não é aquela cidade vazia Tem muitos locais e muitas missões extras, né, cara Então, um jogo que parece que vai ser bem aberto, assim, e focar em você explorar realmente esse mapa Que parece que tá muito legal, né, cara, uma cidade abandonada, assim E não é só abandonada, porque tem espíritos aí pela cidade, como diz o nome, né, Ghostwire Então tem vários espíritos que você vai ter que derrotar com poderes Desde o que eu falei a partir do Skyrim, olha que da hora o jeito que a mão do cara se movimenta a hora que ele tá fazendo as magias, né Esses vão ser os principais modos de combate do jogo, você através dessas magias que ele tem E percebe que parece que o cara tá... ele é do Naruto, né, cara Tipo, que ele faz os movimentos lá, os katons, acho que tinha o Naruto, não lembro o nome direito Mas que ele tem que fazer as formas na mão, né, pra poder utilizar a magia E não fica aquele negócio meio automático, sabe, que você fica piu, 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 atirando E a mãozinha do cara só mexe como metralhadora, não Ele sempre faz o movimento e você vai ter que considerar isso, porque ele vai ter que completar o movimento pra fazer a magia Então você vai ter que tá em constante movimento com as pernas, né, enquanto ele tá se mexendo com o braço Pra você poder dar a magia e não tomar um ataque, desviar Então parece que vai ser bem legal, vai ser, é... bem... um gameplay em primeira pessoa bem complexo, né, cara Que vai exigir que você esquive, que você considere o timing do inimigo e tal Então tá bem variado Outra coisa que falaram aí, tá, isso aí não apareceu no vídeo aí que vocês estão vendo Mas um dos caras que assistiu disse que teve uma hora, ele também não tem certeza, tá, foi só uma suposição que ele fez Mas teve uma hora que o cara, conforme você vai derrotando os espíritos, você vai adquirindo lá Uma... as almas deles, como se fosse mais ou menos uma coisa que você vai aprisionando num papelzinho E ele disse que teve uma hora que ele fez um... a... o cara foi trocar, né Ele entrou no lugar e apareceu lá Você quer trocar todos os seus espíritos por... é... dinheiro ou pontinhos de habilidade Dá pra você dar um upgrade no seu personagem, né, cara Então o cara cogitou que será que vai ter um negócio meio Dark Souls, assim Que você vai acumular esses espíritos e você vai ter que usar eles antes que você morra Senão você vai perder, pra você poder dar upgrade E vai ficar nessa... é... nessa coisa que a gente tem dos jogos desse estilo, né Depois que o Dark Souls trouxe pra gente Que você vai ter essa... é... esse desafio e essa recompensa, né Você vai ter que tá ali, ó Eu vou acumular bastante alma, mas se eu morrer com esse monte de alma Eu vou perder elas e não vou poder dar upgrade Então é melhor eu dar upgrade rapidinho Ou será que eu vou enfrentar o chefão? Então, sabe, vai ficar aquela coisa que é bem legal do Dark Souls E trazer pra um jogo de mundo aberto É... e em primeira pessoa seria bem legal, né Seria uma experiência diferente aí que a gente não teve Então, cara, assim Quando eu vi esse jogo aí na E3, já faz alguns anos, né Acho que foi 2019 a primeira vez que saiu na E3 Ou 2018, agora eu não lembro direito Mas eu fiquei empolgado por causa da apresentação Que era uma japonesinha fofinha lá que apresentou Ela tava toda tímida, tá, não sabia falar Mas agora eu tô empolgado realmente pela gameplay Achei bem legal Achei um jogo que parece bem divertido e diferente, né Apesar dele ser primeira pessoa, tá, essas coisas Mas ele parece ser diferente do resto, assim Parece ter uma pegada própria É... e uma pegada própria de mundo aberto, né Que é uma coisa que a gente tá... é... Faltando um pouco, né A gente tem muito jogo de mundo aberto Mas todos são muito parecidos Esse parece ser um pouco diferente Então, espero que a gente consiga isso E que não seja só... é... né... Uma promessa vazia Que tá sendo feita pra gente, né Mas é isso aí Deixa nos comentários o que você achou dessa gameplay aí Do Ghostwire Tokyo Também não esquece de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar Todo outro conteúdo aqui do canal do Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Ai que susto Um... Um...